Todos os dias recebemos depoimentos de pessoas sobre suas experiências no atendimento municipal de saúde. Críticas, sugestões e elogios. Existem sim muitas oportunidades para melhorarmos o nosso atendimento. E existem também muitas boas histórias que precisam ser contadas. Hoje vamos conhecer a Gisele dos três conjuntos. Confere aí. Então, temos quatro filhos. O Rian com 17, a Júlia com 9, o Daniel que é um autista com 8 e o Benjamin de 2 anos e 7 meses. Você estava me contando que o Rian estava sofrendo de depressão. Como é que vocês chegaram nesse diagnóstico dele? Ele sempre foi meio melancólico. Depois que ele entrou na adolescência, ele se fechou para o mundo. Era... dormiu o dia inteiro, largou os estudos. Aí começou a trabalhar, arranjou um serviço bom, ele é auxiliar de protético. Não queria mais trabalhar. Começou a se cortar, começou a fumar. Aí eu falei, não, ele precisa de ajuda. Aí começamos um tratamento, ele abandonou tudo, não quis mais. Tentou suicídio a primeira vez. Aí do suicídio, começamos o tratamento de novo, ele desistiu. Não quis mais, trancou de novo. Pela segunda vez ele tentou suicídio e quase conseguiu. Ficou três dias em coma no hospital. De lá eles me passaram direto no psiquiatra. Começamos de novo todo o tratamento. Ele desistiu de tudo de novo. Falei, não, meu filho vai acabar conseguindo. Aí levei no postinho. Cheguei em casa, as meninas já chegaram atrás de mim. As meninas do postinho, né, já chegaram com um monte de exames pra mim, falando pra mim fazer que aquele que tava achando que era tuberculose, porque tava muito magro. Enfim, fizemos, deu negativo. Quando eu voltei no postinho, tinha esse médico, o doutor Hélio Domingues. Ele passou uma bateria de exames. Fiz todos os exames, fiz tudo que ele pediu. No outro dia levei pra ele, ele viu tudo. Ele foi assim, tem alguma coisa errada. Eu vou descobrir o que é. Começamos o tratamento de novo. No começo foi difícil. Os remédios foram difíceis. Mas hoje já vejo uma luz no fim do túnel. Meu filho já voltou a trabalhar. Já tá dando uma saidinha. Já voltou a andar de skate, que ele mais amava. Aí ele voltou a andar de skate. Sabe? Tô muito feliz. E descobrimos no final o que que era. Que ele tinha. O doutor acabou descobrindo o que ele tinha. Que não era tuberculose. Que era simplesmente um toque que ele tinha. Porque quando eu vi o Rian, de verdade, daquela última vez que ele tentou isso. Esses três dias apagar, eu pensei que meu filho não ia voltar. Gente do céu, eu pensei que meu filho não ia voltar. Eu não perdi meu filho. 17 anos, meu filho nem viveu. Essa UBS, essa equipe, dos três conjuntos, é maravilhosa. Eu não tenho o que reclamar. Eu amei. Merece elogio. Então eu fiz questão de deixar lá a minha parte, fazer a minha parte. É bom a gente receber um elogio daquilo que a gente faz. E aqueles ali, realmente, eles amem o que fazem. Estamos trabalhando muito, todos os dias, para melhorar cada vez mais. As boas histórias estão aí e merecem ser contadas. Atualize seus conceitos. Paranavaí, cidade que não pode mais parar.